Aleluia, glórias, glórias, aleluia, paz do Senhor. As dias que eu tenho levado álbum para casa, esses dias eu saio chorando daqui da igreja, ter me levado para casa o Senhor tem me cobrado dia e noite no trabalho usou uma serva para me dizer que essa enfermidade que eu estou tendo é porque eu não tenho entregado o que o Senhor tem mandado ele tem, eu tenho pagado o preço porque eu não tenho entregado, mas hoje eu não vou amaste, canta amaste, canta amaste, canta amaste, canta amaste, canta amaste, canta não é verdade o Senhor tem ouvido as suas lágrimas ele tem ouvido as suas lágrimas e ele manda dizer como é a autoridade ai daquele que se levantar ai daquele que se levantar contra ti neste lugar amaste, amaste, canta amaste, canta amaste, amaste ele que te trouxe para cá ele que te botou neste lugar e ele tem visto o teu clamor e que tu tens passado ele tem visto fez a dúvida que tu não tem visto e ele diz ai daquele ai daquele ai daquele que se levantar contra ti neste lugar e faz tempo que eu tenho levado isto para casa e hoje ele diz e tu não leva eu estou até com dor no meu peito eu estou com dor no meu peito por causa disso ele manda dizer não temas porque ele é contigo não temas não precisa temer não porque ele te trouxe para cá ele te botou aqui neste lugar ele te enviou neste lugar não foi o homem foi ele que te enviou assim diz o Senhor o Senhor o Senhor é